Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez eu tô aqui para trazer uma notícia para vocês, uma notícia muito boa, por sinal, principalmente para quem joga pauper no Magic Online, que é 76 cartas que vão ser acrescentadas à conta de vocês do Magic Online completamente de graça. Então nesse vídeo eu vou explicar algumas coisas, eu vou explicar qual que é o pré-requisito para vocês receberem essas 76 cartas, eu vou mostrar quais são, na verdade são 38 cartas que vocês vão receber duas cópias de cada uma dessas 38 cartas, né? Eu vou mostrar quais são todas essas 38 e eu também vou falar um pouquinho de valor dessas cartas e vou explicar também por que que isso aconteceu, por que que essas cartas vão aparecer aí na conta de vocês. Então vamos acompanhar aqui tudo, tem bastante coisa para a gente explicar. Vamos começar com o mais importante, que é em relação aos pré-requisitos. São duas opções, né? Na verdade só precisa, uma das duas, não precisa acontecer as duas coisas, um dos dois pré-requisitos já é o suficiente para vocês receberem essas cartas, que é ter um deles, né? Que eu acredito que 99% das pessoas já nesse primeiro pré-requisito já vão poder receber as cartas, que é ter jogado uma Liga Pauper nesse mês, nesse mês não, nesse ano de 2022. Então se a pessoa entrou numa Liga Pauper em dia 1º de janeiro desse ano de 2022, ela já vai estar apta a receber essas 76 cartas, né? Dessa nova coleção de Commander Legends Battle for Baldur's Gate. E o segundo pré-requisito, que acho que ele é muito mais restrito, então acho que pouquíssimas pessoas vão ter jogado, vão entrar aqui só por causa desse segundo pré-requisito. Por isso que eu falo, né? 99,9% vão receber por causa dessa primeira questão aqui. Mas a segunda questão é ter jogado um evento Pauper Premier nesse mês de julho. E nesse mês de julho, nós tivemos exatamente quatro eventos Premier, que no caso são os Pauper Challenge. Pauper Challenge, eles acontecem todo sábado e todo domingo. No sábado de manhã e domingo de tarde. Mas normalmente as pessoas que jogam Pauper Challenge já jogam Ligas Pauper para treinar para o Challenge. O Challenge é um evento um pouco mais competitivo, né? Então, nesse mês de julho, nós tivemos aqui no dia 2 e 3. Então teve um torneio no dia 2 de julho, 3 de julho e também 9 de julho e 10 de julho. Então foram quatro torneios, mas eu imagino ali que a esmagadora maioria vai ser por causa das Ligas Pauper. Para quem não sabe o que é uma Liga Pauper, é tipo um torneio do Magic Online que tu entra em qualquer momento, tu pode jogar em qualquer horário do dia e pode jogar as partidas também. Tu quer jogar uma partida hoje, tu quer jogar outra amanhã, tu quer jogar outra na semana que vem. Tu pode. E é as Ligas Pauper, tu joga cinco partidas e tu vai ser recompensado de acordo com o número de vitórias. Então, quanto mais vitórias tu tiver dentro dessas cinco partidas, maior vai ser a tua premiação. Então, um 5-0 premia muito bem. Daí tem o 4-1, o 3-2, o 2-3 e assim por diante e vai baixando a premiação se tu vencer menos partidas. Eu imagino que muita gente deve ter jogado, mas caso a pessoa não tenha jogado aí, não vai ganhar, né? Porque essa validade aqui é nesse ano de 2022, mas vale para Ligas que vocês entraram até domingo. Então, vamos supor que a pessoa agora viu essa notícia e entra numa Liga Pauper do Magic Online e não vai valer. Tem que ter jogado essa Liga, tem que ter entrado nessa Liga até esse último domingo para conseguir essas 76 cartas dessa nova coleção de Commander Legends Battle for Baldur's Gate. Quais são essas cartas? Eu vou colocar aqui na tela, passar rapidamente para elas, vou falar aqui algumas. Depois eu vou mostrar também a questão dos valores, tá? Eu vou explicar também que esses valores provavelmente vão baixar, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, tem essa daqui que é uma carta bem importante, estava bem cara. Tem essa daqui, eu vou passar aqui rapidamente, não sei se eu vou passar, eu vou deixar o link para vocês verem aqui. Mas eu vou passar pelas principais, tá? O Arms of Radar é uma das principais, feitiço ali, 4 humanas. As criaturas que o jogador-alvo controla recebem menos 2, menos 2 até o final do turno. Uma cartinha muito boa ali, é tipo um Board Wipe, só que de um lado só, né? As tuas criaturas ficam intactas, mas as do teu oponente vão receber esse menos 2, menos 2. O Basilisk Gate, uma carta ótima que vem... o pessoal tem feito vários decks com essa carta. Ela também está com alto valor e também eu vou explicar, né, sobre quanto que talvez vá baixar. Também tem todos os portões, né, que basicamente eles têm uma cor fixa e tu pode escolher uma outra... Tu pode não, tu escolhe uma outra cor entre as outras 4 do Magic. Então ele vai... por exemplo, esse aqui tu vai ter sempre a cor primária preta e tu escolhe uma outra cor. Então ele pode ser preto e azul, preto e vermelho, preto e verde ou preto e branco. Entra virado e é um portão. O fato de ser um portão ajuda bastante no Basilisk Gate, porque ele é um portão também. Adiciona mana em color, mas tu pode pagar duas e virar, e a criatura-alvo recebe mais x, mais x, sendo x o número de portões que tu controla. E tu só ativa essa habilidade como feitiço. Essa Basilisk Gate tem muito potencial aí pra ver jogo em vários decks que tu pode criar utilizando ela. Então outras cartas aqui importantes também tem o Breath Weapon, que é basicamente um Fire Cannonade, só que não afeta dragões. O Fire Cannonade não afeta piratas. Aqui nesse caso é 3 mana, é instantânea, causa 2 de dano a cada criatura que não seja dragão. Uma cartinha que também provavelmente vai ser um pouco cara também, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Tem aqui mais portões, portão branco, né? O portão vermelho. Tem essa daqui, que é aquela carta que coloca marcador quando entra uma ficha no teu lado do campo. Esse Cloak Work Fox é uma cartinha bem interessante. 3 mana 3 barra 2. Quando sai do campo, tu compra duas cartas e cada oponente compra uma carta. Essa carta, ela tava bugada no Magic Online, só tava podendo comprar uma carta e também vai ter um fix, né? Ela vai ser arrumada, né? Até aqui, ó. Cloak Work Fox, que é essa carta aqui dessa coleção, vai ser arrumada e agora vai funcionar da maneira correta. Tu vai comprar essas duas cartas. Inclusive, ela tem algum potencial pra ver jogo no Tron, no Tron Eggs, né? Então tem essa possibilidade aí também. Tem esse equipamento bem interessante também, né? Quando a criatura ataca, tu coloca marcador e vira uma criatura que o oponente controla. Também é um equipamento bem interessante aí, pode jogar, né? Tem esse Mode Folk, que paga uma e sacrifica uma criatura pra colocar marcador. Então, essas cartas aqui, a gente vai receber duas cópias. Pra vocês verem o valor, eu vou deixar esse link aqui da GoatBots, que é um bot que tem muito dessa questão dos valores, das cartas e tudo mais. E aqui vocês estão vendo que essa daqui, que é uma das principais que eu falei, vocês conseguem vender por 6.30 ticks. Mas, vocês vão ter que ver quanto que elas vão estar valendo amanhã, tá? Eu acho que vai baixar bastante amanhã. Então, eu diria pra vocês darem uma esperada aqui nessas cartas pra vender elas, de fato. Esperem alguns meses, talvez, pra vender. Ou vendam logo de cara também, né? Porque, assim, elas vão continuar aparecendo nos baús. Mas o grande motivo dessas cartas, de ter acontecido essa questão do Magic Online, dar essas cartas de graça, é porque a tiragem delas tava muito baixa. E por isso que tá esse valor muito alto. Porque essas cartas, todo mundo tava querendo, né? O Arms of Radar, todo mundo tava querendo o portão, todo mundo tava querendo as cartas novas. Mas elas estavam aparecendo muito pouco nos baús, que é como se fosse um booster do Magic Online. Então, por esse motivo que eles tomaram essa providência, né? E vão ajudar nessa questão aí, dando duas cópias de cada uma dessas 38 cartas. Então, por isso, vai baixar o valor. Porque daí tu vai suprir bastante a demanda, né? A galera que joga Pauper vai ter o acesso muito mais facilitado a essas cartas. E vai acrescentar muito o número delas no mercado. Então, a tendência é elas baixarem um pouco. Mas eu acho que os portões vão continuar com um valor um pouco elevado daqui a um tempo também, né? O próprio Basilisk Gate também vai ter um valor interessante. Uma cartinha muito boa, que eu recomendo que vocês, né? Tenham uma olhada com calma, montem alguns decks com ela. O Arms of Radar também, que é uma carta que tá com valor elevado. E acho que a tendência é manter ali um valor alto, né? O Breath Weapon acho que vai baixar, porque o Fire Cannonate faz a mesma coisa. Mas é basicamente isso, pessoal. No vídeo de hoje, eu queria dar uma pincelada. Tem várias cartas também, entre essas, que elas não são muito jogáveis. Que elas, inclusive, elas estão com um valor alto, né? Como vocês estão vendo aqui, tem várias cartas de 20 centavos e tudo mais. Aqui, 17 centavos, 18 centavos. E vão ser... Acho que não são todas elas, né? Acho que são só as mais caras, digamos assim. Mas tem várias cartas que elas vão bem pra baixo o valor. Vai custar 2, 3, 4 centavos depois que tiver essa mudança no Magic Online. Porque vocês têm que pensar também que muita gente vai receber essas cartas de graça, né? Então, a tendência é fludar um pouco, né? Dar uma... O mercado ficar bem fludado, né? Ficar bem cheio dessas cartas... Todo mundo tendo ela facilmente. Então, só pra finalizar aqui o vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, perguntem aí nos comentários, que eu vou responder pra vocês. E digam aí também, né? Nos comentários aqui do vídeo do YouTube também. O que vocês vão fazer com essas cartas aí que vão ser fornecidas de graça. Se vocês vão vender, se vocês vão deixar na conta de vocês. Digam aí pra mim que eu quero saber também. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Falou! Um grande abraço e até a próxima.